Conforme prometido, hoje é a quarta postagem sobre o novo coronavírus. Essas orientações servem não só para o coronavírus, mas para outras doenças infecciosas. Fique aqui, fique bem. Todos nós que estamos acompanhando as notícias sobre o Covid-19, esse novo coronavírus, nós já estamos ficando familiarizados com essa questão da curva endêmica, da curva epidêmica. Quanto tempo você acha que aqui no Brasil a gente vai levar ou pode levar para achatar a curva? Eu acho que uns dois ou três meses. Acho que a gente vai começar a respirar mais tranquilo, é lá para julho, entendeu? Agora, o ideal é que esses novos hábitos que nós incorporamos agora pelo coronavírus de novo, fiquem. Porque em 2009, 2010, se fez um movimento grande em relação à gripe suína. E naquele ano, os laboratórios que vendiam colírio para conjuntivite, medicamento para resfriado, para gripe, para diarreia, nenhum laboratório bateu a meta, porque o brasileiro lavou mais as mãos e diminuiu uma série de doenças. Tem também, inclusive, que nesse momento, ao promovermos o afastamento das empresas, das pessoas com quadro respiratório, pode ser que no final das contas, a sinistralidade, o absenteísmo, a falta de trabalho por doença, quando você contabilizar, deve ser menor do que nos anos anteriores. Então, esse novo hábito faz com que a população se mantenha mais saudável, porque higienizar as mãos é tão importante ou mais importante do que tomar banho. O brasileiro, ele toma banho muitas vezes por dia, mas lava pouco as mãos. Lava pouco as mãos. Então, eu vou lançar uma campanha do Fique Bem, que é, brasileiro, um banho a menos e 20 higienizações das mãos a mais por dia. Porque o brasileiro toma dois, três banhos por dia. Então, eu quero um banho a menos, para não gastar tanta água, e essa água do banho dá para lavar a mão, no mínimo, 20 vezes ao longo do dia. Você falou de uma pandemia, a última pandemia declarada pela OMS, que foi em 2009, não é? Em 2010, 2009. Em 2009, 2010, foi a última pandemia declarada, até então, essa é a mais recém, é a nova pandemia. Por que é que nesse período nós não nos preparamos para uma possível pandemia? Faltou investimento em pesquisa? Faltou investimento em laboratórios? Faltou investimento em kits de teste? Faltou investimento em estudos de casos? É um vírus novo, né? É um vírus novo. Então, assim, a gente foi pego... De surpresa. Em relação à gripe, vem sendo feito campanhas, no sentido de você fazer uma vacina nova a cada ano, de acordo com o perfil do vírus em circulação. Tem testes de diagnóstico para influenza, que é uma coisa boa também nesse momento. Teste rápido, que te dá a resposta em alguns minutos. Isso é bom, porque você já descarta logo o coronavírus, ou confirma a gripe, pode, com isso, fazer o tratamento específico para o vírus influenza. Então, assim, eu acho que a gente desmobilizou, o Rio de Janeiro em particular, o município do Rio de Janeiro pecou um pouco quando reduziu a estratégia de saúde da família. Que nesse momento, esse tipo de enfermidade, que trabalha com prevenção, com engenho das mãos, com isolamento respiratório, com etiqueta para espirrar e para tossir, isso tudo é uma coisa que você vai ganhando essa nova incorporação, esse novo hábito ao longo dos anos. E quem é que seria responsável por fazer isso? A educação, mas a educação mesmo. Educação, educação, escola. Da escola, é, que poderia fazer isso bem. E também a própria estratégia de saúde da família. Então, essas coisas estão pecando muito, né? A gente não está vendo muito investimento nisso ou a valorização disso como deveria ser. Então, nesse momento, todo mundo está preocupado em colocar, comprar respirador, ok. Quando eu sei que eu vou demorar muito o respirador, porque eu pequei na estratégia de saúde da família. Se eu tivesse uma boa estratégia de saúde da família, eu demandaria menos respirador. Se eu investir mais em escola, eu vou precisar menos de presídio. É mais ou menos essa a lógica. Essa a balança. Quanto mais eu investir em saúde da família, menos leitos serão necessários nos hospitais. Porque eu vou evitar um monte de doença. Alguns países como Estados Unidos, China, já estão aplicando vacinas em humanos para o Covid-19. E ontem, eu estava lendo no G1, que cientistas australianos já conseguiram entender como o corpo humano reage ao vírus do Corona. Minha pergunta para você é, em quanto tempo se faz uma vacina eficaz? Você acha que nós teremos um tempo menor em função do esforço e dos investimentos em pesquisa que estão acontecendo? Normalmente... Quanto tempo a gente vai ter uma vacina? Normalmente, uma vacina dura de 5 a 10 anos para você desenvolver. Só que hoje você tem muita informação e parte dessa informação já foi bem estudada no coronavírus, que era o responsável pelo SARS, da Sudeste Asiático. Não, não, não. O SARS mesmo teve lá no Sudeste Asiático, muito estudo em 2002, 2003, que quando se conseguiu confinar o problema, parou-se o estudo. Mas tem esse estudo, essa memória de 2000, 2003, que a gente já tem alguma informação. E agora, com as novas tecnologias, você consegue isolar o pedacinho do vírus, que é responsável por, uma vez aplicando em você, um vírus inativado, ou atenuado, não importa, mas o vírus inativado, aplicando em você, você vai montar uma resposta imune. E como eu já tenho um monte de gente, a maioria que foi infectada e sobreviveu, eu consigo pegar dessa pessoa qual é o tipo de anticorpo, quanto que ele vai reagir. Então, fica mais fácil hoje, porque você tem muita gente infectada que, graças a Deus, evoluiu para a cura e que montou uma resposta imune. Então, eu já sei qual é o anticorpo que vai evitar uma nova infecção. E sei também qual é o pedacinho desse vírus que é o responsável por induzir esse tipo de resposta imune. Então, já tem as informações. Agora, juntar uma ponta a outra para a gente poder ter a vacina. Então, essa vacina deve sair num tempo mais curto do que as outras vacinas, pela gravidade, pela nova tecnologia que a gente tem hoje e por informações remanescentes de 2002, 2003. Você se arrisca a chutar um... que tempo é esse, mais curto? É, porque você tem que provar que a vacina é segura, que ela é eficaz e, geralmente, isso você não consegue antes de um ou dois anos. Fique bem, fica por aqui e é importante que você que está em casa nos assistindo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, que você ajude a difundir a boa informação, a informação correta, a informação embasada por um especialista. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe a informação, né, migórios? Pois é, conhecer para prevenir. Esse é o lema desse momento. Se você tem conhecimento, você adoece bem menos frequentemente, tá bom? Fica aqui, fique bem.